Os meus amigos eu inventámos um outro esporte radical, aqui no próximo é radical, que chama-se Vanert Skate. Que eu nunca ouvi-te falar? É assim, vais com um grupo de amigos para o Algarve, uma carrinha e tem para aí uns 200 anos. Pum! Pum! Um furo. Sem stress trocas pelo outro, só que estava completamente desvazio. Sem problema! Atámos o skate e lá fomos, de 5 à hora. Tínhamos a tempo de sentar. Ganda filma! Contem uma história divertida do vosso grupo de amigos à Fanta e podem aparecer na televisão. Enviem já 8 tampas, anilhas ou caricas. Entrem neste filme.